Galera, esse site aqui tá com uma promoção incrível, mano. Airpods, fones sem fio, bluetooth, mano, com estojo e recarga. Galera, de R$ 499, tá por R$ 99,95, mano. Imperdível, mano, beleza? E você não paga o frete. Então corra aí no primeiro link da descrição pra você garantir o seu. Não perca essa oportunidade. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Acesse Estúdio PC, a loja na descrição. Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me talk and just trust me. Don't let me talk and just trust me. Hã? P-H? P-H? Esse aqui que é o outro corredor? Com certeza, o grande P-H. Ah, não, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de... Respeita, que respeita, rapá. Ô, 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 é Fred, né? Ô, Fred, na moral, deixa eu te falar. Esse cara aqui eu não corro com ele não, entendeu? Esse cara aqui é muito abusado. Esse cara aqui, na moral, eu não corro com ele não. A porra é você, rapá, que se acha. Eu, eu o quê, rapá? Eu o quê? Eu o quê, doidão? Eu o quê? Você mesmo, você fica se achando aí, falou que eu sou abusado, mas você é abusado, rapá. Eu que sou abusado, rapá? Tá doidão, rapá? Quem não gosta de mim é você, não sei o que eu gosto de você, não, rapá. Tá ficando doido, rapá. Você se conhece, já se conhece aí. Ah, velho, infelizmente, pelo destino aí, essa carniça aí é meu irmão, entendeu? Respeita aí, Igor. Respeita aí, o qual é, doidão? Aí, ó, você não falou que queria que eu corresse um corredor bom? Você não falou? Cadê o corredor bom? Não é esse cara aqui não, né? Os dois, ué. Que eu sabe, na última corrida lá, você não deu bom pra você não, hein, rapaz. Ah, eu ganhei, né? Claro que deu bom. Ah, você ganhou o quê? Me dá licença. Vai, ô, 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 Fred, na moral, arruma outro corredor pra correr comigo, pelo amor de Deus. Não, 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 aí, ó. Arruma outro corredor pra correr comigo, na moral, velho. Que o quê, rapaz? Esse cara me chamou antes, rapaz. É, mas... Ô, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu falar aqui, para com essa criancinha aí, pô. Pelo amor de Deus, eu estou já velho pra ficar brigando agora pra quem é o melhor, pra quem vai correr. O negócio é o seguinte, não é pra vocês correrem junto, do lado outro, de mão dada, não, pô. É só pra vocês correrem e fazer um serviço pra mim, certo? Não é os dois juntinhos, não. Vocês estão me entendendo? Entendi. Entendi, entendi. Agora vocês vão ficar aí brigando aí, pô, pô, só porque eu escolhi o PH, e agora você, PH, que não é porque eu escolhi o TJ? Vou parar com isso aí. Eu quero o serviço aqui vocês dois, certo? E agora tá a pergunta, vocês vão querer fazer esse serviço ou não? Vamos, vamos, eu vou, vou, vou fazer aí, ó, doido. Nem fala comigo, hein, velho. Rapaz, nem olha pra mim, rapaz. Nem, 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 nem fala, nem olha, mano. Dá licença, vai. Escuta aí. Ó, eu vou pegar o meu carro ali, já tô estressado já, entendeu? Eu vou pegar o meu carro aí e vou embora, hein? Tá. Eu vou perder a oportunidade milionária. Não, 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 pode continuar, pode continuar. Ó, só que tem um detalhe. Eu preciso de um líder. Eu? Eu vou escolher um de vocês. Eu aqui, ó, eu. Eu sou o Marcelo aqui, então eu tenho que ser o líder aqui, hein? Calma. E daí? Só porque você é mais velho? Não, rapaz. Eu fui embora aqui, tá? Ô, Fred, ô, Fred, ô, Fred, ô, Fred, ô, Fred. Estou praticado demais. Rapaz, experiência. Eu tenho experiência, entendeu? Eu já fiz um serviço, eu já fiz uma carreta, entendeu? Já fiz um serviço com uma carreta, com um ônibus. O negócio aqui, tipo, dirige fino do fino. Dirige o fino do fino. Não coloque esse cara pra ser líder, não, que vai acabar com tudo. Já fiz vários serviços aqui, tá ligado? Já passei por ele. PH também, PH também, PH chegou agora, ninguém sabe andar de carro, ninguém sabe botar a primeira marcha Sou mais velho que você, você esqueceu, mano, eu já nasci pilotando Tá bom, agora deixa eu falar qual que é o serviço Antes de escolher esse líder, tem um serviço que vai definir exatamente o líder, certo? Qual vai ser o serviço? Vocês vão ter que pegar um carregamento pra mim aí, beleza? De uma van, ok? Quem, quem traz esse carregamento pra mim aqui, vai se tornar o líder de vocês dois O de vocês dois, certo? Hummm, digi demais, pô, digi demais Digi demais, aí ó, e onde tá essa van aí? Eu vou lá agora Vou até, vou até, vou até com o meu carro novo É aí que vem o esquema, certo? Eu vou ligar pra vocês em um dia aleatório, em um horário totalmente aleatório Por quê? Porque se eu falar aqui agora ou depois, vocês vão se preparar e vão ganhar vantagem um em cima do outro, certo? Então, ó Preciso ganhar vantagem em cima dele, não Deixa eu falar Você acabou de falar que já tá querendo ir lá Se você estiver com sua namorada, com a sua mãe, pode ser 4 horas da manhã Liguei Não atendeu? Tchau, perdeu a oportunidade Quem trazer a van pra mim primeiro é o líder, certo? Então, fique esperto no telefone aí, porque eu vou ligar no dia aleatório, em um horário super aleatório, beleza? Beleza Beleza, fechado então, ó, aceitei o serviço Vou correr com esse cara aqui, né, infelizmente Mas tá de boa Correr com ele, rapaz Não, correr com ele, tipo assim, fazer o serviço com ele Vou ter que ficar do lado, eu tô querendo evitar, eu tô querendo ficar longe dele E agora eu vou ter que ficar perto desse cara aí Mas tá de boa Aqui reclamar, velho Aqui reclamar um pouquinho, doidão Ah, meu Deus Vocês são os melhores da cidade aqui, vou ficar brigando com o outro aí Ah, meu Deus Vocês são os melhores, eu sou o melhor Tá Eu sou o melhor O recado tá dado, esse aqui foi o assunto que eu ia tratar com vocês aqui nesse momento, certo? Eu vou me retirando aqui, fique esperto no telefone de vocês, ok? Valeu, valeu, valeu aí, Fred Valeu, valeu, Fred Tenha uma boa noite aí, viu? Boa noite pra vocês também Boa noite pra vocês também Se prepara, hein, doidão Esse carrinho de plástico aqui, mano, é só mais um bem, entendeu? Só mais um, só mais um dinheirinho pra minha conta Só que eu ganho aí com as minhas corridas porque eu sou bom, entendeu? Diferente de você Eu não compro três desses só pra não te humilhar, tá ligado? Ai, ai, vai me dizer que você tem dinheiro Vai me dizer que você é milionário Da sua vida Ah, carniça, vai embora, doidão Esse cara tá de tiração com a minha cara, mano Mano, tá se achando, velho Se achando, doidão Caraca, mano, já tá de madrugadona, velho Eu tenho que ir pra faculdade, mano Na moral Esse é o ruim, tá ligado? Tenho que ir pra faculdade Nem dormir, velho Eu chego lá na sala de aula Fico com pescando Fico dormindo Coloco a jaqueta, mano Em cima da cabeça Deito na mesa E só acordo na hora do intervalo Aí eu tomo ocorrência Que esses caras da classe alta agora não tão perdoando Tomo ocorrência aí, mano Tomar três ocorrências, tô expulso Caraca, mano Tem que dar um jeito, mano Tem que dar um jeito de acertar a minha vida, mano Vambora Caraca, mano Falando que tá amanhecendo já, velho O sol já tá até raiando aqui já Olha os caras aí, velho E aí, rapaziada? Isso é aquela chave lá, mano Fala aí, filho Beleza pura? Aí, mano Chave de coco Aí eu fui lá aluguei isso aqui pra não ficar sem carro, né? Entende, pô, mas isso aqui é carro ou não tá, filho? Olha isso aí Facilência, facilência, facilência Só que eu vou te falar O que que foi, doido? Olha aí, filho Ih, tô uma mordida, peraí Quem? Ih, coelho, coelho, coelho Coelho? Mais ideia Rapaz, nunca vi coelho morder ninguém, mano Esse cara tá ficando doido aqui, ô, ô, ô E esse carro rosa aí, mano? Ah, o Mac me trollou, velho Rapaz, vocês tão nessas ondas ainda de ficar trollando um outro, né? Cês não crescem nunca mesmo, né, velho? Foi o Mac, velho Não foi eu, não Mas daí eu fiz o carro dele ser prendido Qual foi, doidão? Caraca, molhei meu tênis Qual foi, doidão? Qual é, velho? Qual que é a fita? Tá rindo de quê? Porra, o cara me jogou dentro da água aqui, velho Olha lá, velho Pisei, meu Deus Já molhei Tá ensopadão, mano Aí, ficou bem melhor Aí, falando isso, deixa eu te falar O que vocês tão fazendo acordar nessa hora, pô? Acabou de amolecer Faculdade, velho Faculdade, é sim, velho Eu tava arrumando um carro que aluguei, que eu chapei, velho Chapo... Ah, pô, velho, caraca, mano Faculdade... Se bem que hoje a aula é cedão, né, velho? A aula é cedão hoje, mano Mas eu só vou me encarar com essa professora, tá ligado? É isso que eu ia falar, mano A professora tá chapocona, não tá não, velho? Chapocona, velho Ela tá dando cima de mim Ela tá o quê? Tá o quê? Ela tá dando cima de mim Esse cara tá tirando, velho Parece um morango de tubo, velho Como você tá pintoso hoje Eu falei, que isso, porra Rapaz, se larga depois esse bate-papo velho seu daí, doido Tô falando pra você Esse cara ia cheio de escala Sempre foi assim, mano Sempre foi assim Na época que eu pegava a Britney, sabe? Eu acho que você não lembra Mas na época eu pegava... Britney, eu lembro assim, caralho Pois é, na época que eu pegava a Britney Esse cara do... Tipo assim, a Britney, eu ficava com ela direto, né? Esse cara chegava pra mim e falava Ó, mano, Britney tá me dando mole, mano Ó só as ideias desse cara, mano Ele é todo cheio de ideinha, viado Caramba, mentira Ele é o DK, viado Ele é o DK Ele é falador, então, né, mano? Falador, falador Fala demais, tá ligado? Qual é, DK? Você tá pensando o quê, mano? Só tem gogó Aí Então eu vou lá na faculdade também, então, mano Aula de educação física Vou perder, não Vou com o meu carro aqui, ó Ô, Mac Ô, Mac Não de carona aí Pode entrar aí, mano Tá sem carro? Cadê o seu carro? Foi preso Foi preso? Foi preso Tá doido, mano Passou em vídeos, alguma coisa assim? Foi o inútil dele O DG Deixou o documento em casa Saiu fora O Vinho tá doidão Não, não foi isso não, TJ O cara pintou meu carro Eu peguei e saí Pra pegar uma mina no carro dele, tá ligado? Sério? Essa eu parei num lugar privado, velho Daí foi preso Com o carro Ixi, Maria, mano O carro, sabe por quê? Porque ele saiu antes de eu pintar o carro dele Ô, quem tava com o carro lá era eu ou você? Meu irmão Se tivesse aqui na minha frente agora Grava um soltinho da boca É, sorte de ser que eu não tô, então Ai, meu Deus do céu Aí, mano Vamos pra faculdade, velho Vamos pra faculdade Que vocês são cheio de Cheio de conversa fiada, tá ligado? Demorou, velho Demorou só Acha que você não vai ganhar a hacha de minar, hein? Achei sim, o que é melhor que a senhora Ai, ai, coitado Aê, moleque O que eu achou estacionar aqui? Caraca, mano Tem que eu ficar tomando cuidado Pra não bater aqui atrás aqui, né, velho Nossa, também Parei, olha só Longejão, velho Dá pra passar um ônibus aqui no meio aqui, mano Aquele carro é muito grande, velho Em comparação com os que eu tenho, velho Tá doido A Panameira lá? É, velho Tá doido, rapaz Esse carro parece um banheirão, velho Mas, tipo assim Corre com força também, né, velho Cara, eu não cheguei a acelerar ele não Mas eu gostei da... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem como é que fala, mano? Ele tem... Tipo... Modo turbo, mano Não sei como é que é É um botãozinho que aperta ali, tá ligado? É botãozinho que faz o carro voar, meu parceiro Pois é, mano Tem esse modo turbo aí Ô, mano Levanta, doido Ô, doidão Parou o carro aqui, vazou Nem deu moral pra nós? Ele tava com a ganeira Ele saiu rapidão Ixi, mano Já vou aí Ixi, mano Tá aqui atrás do matinho ali, ó Tá, mas voltando a falar, mano Os carros tão da hora, né, velho Os carros agora... Agora essa Lamborghini aqui, velho Na moral, nunca pensei que eu ia ter um Lamborghini um dia, velho Onde você pagou nesse daí, mano? Paguei não, ganhei, pô Ganhei na corrida, tá ligado? Os caras vieram aqui no estacionamento da faculdade aqui, mano Pra, tipo... Sei lá, me desafiar, tá ligado? Isso aí, isso aí Vou pra aula O que que é isso aí, mano? Oi, bebê Eita Cuidado pra você, mano, senão vai tomar divertência Olha isso aqui Divertência? Eu queria tomar divertência, doido Agora Chamou eu? Esse mec é doido, pô Sai daí, doidão Vai tomar divertência, sai daí, doido Vou chamar o diretor pra você ver Mara, maravilha Cuidado aí, mano Cuidado aí, cara Bateu no carro da professora, velho Ô, para aí, doido Para aí, doido Nossa, velho Ele é a moral de esse moleque Vai ser expulso, mano Esse moleque vai ser expulso Se liga, mano Aí, mano Você bateu no carro do cara ali, doido O cara quase matou a minha vida Você acha que o paraxoto Ele vai me... Vale mais que essa beleza Tô ligado, tô ligado Ela subindo na o Ela subindo na o Chapoca da chapoqueira, mano Tô indo, tô indo, tô indo Aí, mano, na moral Só falar um negócio pra vocês Eu não sei nem se eu vou conseguir ficar a aula toda Acho que eu vou embora, mano Porque eu tô morrendo de sono, tá ligado? Eu não dormi, velho Fiquei virado a noite toda, mano Mas o que você ficou fazendo, filho? Eu fui lá conversar com o cara lá, mano O cara lá falou que queria ver uns negócios comigo aí E realmente teve a conversa Foi de boa, mas só que Eu não deu pra dormir, pô Fiquei lá um tempão Ixi, mano, olha os caras aí, ó Ixi, mano, é só Ah, velho, tava demorando, velho Essas carniças chegarem aqui, velho O carro do pessoal O B, O, B, O, B O problema, qual o problema? Meu cadastro tá desamarrado? Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí, pera aí Antes de mais nada Que miséria de roupa é essa? Isso é roupa, calça malada Pô, irmão, você cuida da sua vida, rapaz Mano, é o estilo do cara, meu parceiro Vou pegar um bloquinho aqui já, velho Enfia esse bloquinho, você sabe aonde Capa de chuva Como é que é repetir? Isso é roupa de viva faculdade? É Ai, meu Deus do céu, velho Não, não Todo dia, todo dia esse pesadelo, velho E... Você já vai tomar uma advertência com a dessa roupa? E vocês aqui... Você acha que eu liga? Vocês esqueceram que aqui... São nossas vagas? Suas vagas o quê, rapaz? Sempre foi nossa vaga aqui, pô Sempre foi nossa... Ó, essa última aqui, ó Sempre estacionei aqui, ó Sempre Tem seu nome aqui? Eu sempre parei naquela lá, ó Você quer ser expulso da faculdade? Porque você vai ser expulso se você continuar assim Que isso? Cara furgado, cara feio Feio Vocês vão tirar o carro ou eu vou precisar dar advertência? Cara, não tô com vontade de chão Não, 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 não Vou tirar, vou tirar, vou tirar Calma aí, doidão Calma aí, pera aí, rapaz Pera aí, rapaz Puxou o bloquinho, puxou o bloquinho Não precisa, não precisa Precisa ou não precisa? Não, não precisa não Não, não, vou pegar aqui e vou tirar, mano Não, vou tirar aqui Como é que é seu nomeio da capa de chuva? O meu? É Pro Se dificultar vai ser pior Tá bom, é Mc Love de Costa Mc Love de Costa, mano? Seu nome é Mc Love de Costa? Claro que não, né? Só sei lá Seu nome é Mc Love de Costa? Tá doido Só pra rir Rapaz É, mano, na moral Pede pro seu amigo aí, mano Seu namorado, não sei Tirar o carro da frente Senão não tem como sair daqui, tá ligado? Um momento, um momento Mc Love de Costa? É Mc Love pra você, irmão Rapidinho aqui Aí Qualquer coisa que o seu nome tiver errado Beleza? Ixi Aí, tirou foto da sua lata Vou te processar, viu? Eu não autorizei Rapaz Tira aí, tira aí a Lamborghini Que eu vou entrar aí Vou tirar o carro do Do louco aqui Vamos aí, deixa eu estacionar aqui, velho Caralho, mano Os caras não deixam nem a gente estacionar E eu não posso tomar mais nenhuma advertência Se eu tomar uma advertência Eu tô expulso Aquele dia eu tomei duas, velho É, sou muito folgado Eu só tirei, mano Porque eu já tomei duas advertências, tá ligado? Duas, mano Duas Se eu tomar a terceira, mano Eu tô no sal, tá ligado? Se eu tomar a terceira Eu já vou embora da faculdade Esses caras tão mandando mesmo, velho Tão botando teor na faculdade mesmo Não, não, tem que dar advertência pra eles, velho Que está obrigando a tirar o bagulho Que não era pra ter tirado, tá ligado? Eu vou fazer um plano Vou fazer um plano aí Pra poder ferrar com eles também, tá ligado? Pra eles também receberem a advertência Tinha que dar um dia esquerdo Um jab nele Só perguntar um negócio pra ele aqui, rapidinho Aê, doidão Algo problema? Isso é jaqueta de vir pra faculdade? Jaqueta do líder da classe alta? Eu creio que sim Não, ué Você não é todo arrumadinho Todo pá, pá, pá Engomadinho Você tem que andar junto com os caras Eu estou todo esculhambado Igual você De camiseta Eu não estou esculhambado não, mano Eu estou de boa, mano Bota de rodeio branca aí Rapaz, eu desse jeito aqui Eu pego mais moleque do que você Desse jeito aí, doidão Rapaz, isso aqui não vem ao caso agora A gente está falando de bons modos, ok? Bons modos é o caralho, rapaz Está pensando que eu tenho bons modos? Tem bons modos não Ok, ok, ok Eu acho que você já está querendo sair dessa faculdade Não, não estou querendo não Estou querendo não Só estou dando o aviso só Caralho, mano Não vou nem dar muito assunto não Que esse cara vai acabar dando advertência É, rapaziada Vamos embora, mano Vambora Bora, bora Bora pra aula que a professora Eita, caralho Bati de frente ali A professora está chamando já, mano Eu quero ver a professora Que ela está Uma beleza Esse cara é doido, pô Esse cara é doido Na moral Olha só as ideias desse cara, mano Estou sedentário, velho Ixi, sedentário Está ficando doida, pô Eita, quem é que está Criando Mclove de costas? Vai, cargando Corre, corre Eita, mano Que isso, velho Corre, 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 velho Acho que eu direto Ah, eles estão aqui, ó Nossa senhora Que isso, professora Que isso, que isso Vocês vão acabar tomando advertência O diretor já está reclamando comigo Então vamos entrar na aula ou não? Não, não Pode ir Não pode ir na frente Que a gente vai entrar agora pra sala Professora, você é solteira? Você pode fazer o que vocês quiserem É, mas... Mclove de costas O infarto está aí Quê? Me acompanha Tá no sal Tá no sal, Mclove de costas Tá no sal Corre, mô, cordinha Deixa eu falar Vocês podem fazer o que vocês quiserem Se quiser entrar na aula ou não Mas não pode ficar lá no estacionamento brincando Eu posso fazer o que eu quiser? Tá bom, tá bom Vamos pra sala Vamos pra sala Vamos pra sala Meu Deus do céu Que isso, velho Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Vamos fazer o que quiser, mano Olha, olha Então, velho Vamos fazer o que eu quero ali, ó Eita, mano Eita, caralho Pera aí, rapidinho, rapidinho Meu telefone tá tocando aqui Pode ir indo, pode ir pra sala Pode ir pra sala Caraca, mano Quem é que tá chamando uma hora dessa, velho? Alô? TJ Ah, e aí, Fred? E aí, Fred? Beleza? Viu tudo certo Com você, como vai? Seguinte Tudo certo É, já está na hora, certo? Pega teu carro aí Na hora, na hora Na hora de quê? Do negócio da van? Não se faz de sonso não, TJ Exatamente, certo? Não tenho muito tempo pra explicar Não, só faz o seguinte Vou te mandar localização No seu WhatsApp aí Beleza? Que o carro aí vai até o local E traga a van até a mim Beleza Não tenho horário Nem dia pra me ligar pra você Beleza, beleza Beleza, eu tô indo pra lá agora Tô indo pra lá agora Valeu, valeu, valeu Valeu Caraca, velho Na moral, velho Na hora da aula, mano O cara Caraca, velho O cara veio só agora Pra falar o negócio da van Mas eu tenho que chegar antes do PH, velho Eu tenho que pegar essa liderança Tenho que pegar essa liderança, mano Caraca Vai, vai, vai Acelera, acelera Vai, 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 vai Acelera, acelera E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.